Tag Tente Não Rir, cospe na minha cara, que isso? Com o Pig Luizinho e nós, a gente vai fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que é assistir vídeo nosso Mas esse vídeo, o YouTube tá recomendando tanto ele, que eu faço, deve ser bom, essa miséria Vamos ver Eu não lembro mais dele, vamos ver se ele é bom Eu não participei do vídeo, por isso que é bom Você tava doente, né? Sei lá o que eu tava fazendo Olha essa cara de doente Nossa senhora, eu tava uma rolinha depois, senhor E agora? Caipa da gaita Não, volte aí galera, beleza Olha só o tamanho da minha mochecha, irmão Olha o brinquedo do cachorro lá no fundo É, não ia pode, porque ela não vai participar Não que ela seja café com leite, é porque eu não quero deixar 40 minutos Você não tava doente, sabe por que você não quis participar? Por que? Ah, o cabelo O que você tinha acabado de fazer o cabelo Não parece que tá feito O mofinho Que por acaso alguém quebrou o meu pecador Não quebrei Ele vai me dar um novo O que é isso? Ah, o cachorro Ah, meu Deus Gente, olha o que o Paulinho trouxe Deu de Paulinho trouxe isso Então hoje a tag vai ser comigo, com o Pig e com o Luiz Tcharam Cadê o Paulinho? Nossa, animação total Tadinha Tadinha Ou depois, eu e o Pig ficam com a cor da boca e o Luiz vai tentar fazer a gente rir Ninguém planejou o vídeo Ou eu e o Luiz ficam com a cor da boca e o Luiz vai tentar fazer a gente rir Ou eu e o Luiz ficam com a cor da boca e o Luiz vai tentar fazer a gente rir Ninguém planejou o vídeo Ninguém planejou o vídeo Já entendeu, hein? Vamos planejamos Quem acertasse esse basquete, começa Vamos lá, primeiro Por que que eu inventei isso do nada? Certa Eu começo E todo mundo é muito bom, viu? O cachorro querendo pegar Que isso, Luizinho? Do sério? Foi de propósito, vai que os três acertam Luizinho passando foda Mas que vídeo aleatório que no começo Se tivesse valendo eu já teria Vamos lá, refei do Luiz Nossa, olha que bundinha seca do Pig, mano Ia aparecer uma bola Agora vou encher a boca de água da torneira Da privada É da privada e usada ainda Vai rir, vai guspir nele O Luiz vai fazer vocês rirem Mãe, eu quero fazer cocô na casa do Pedro Que? Ah, tava tendo aquela Meu Deus, você pausa Meu Deus, eu pausei, olha a hora que eu pausei Tava tendo aquela propaganda Que era Mãe, eu quero fazer cocô na casa do Pedrinho Ah, era? Lembro, a gente não parava de repetir Não tinha como Mãe, eu quero fazer cocô na casa do Pedrinho Imagina que estranho você tá na sua casa E seu filho quer fazer cocô na casa do vizinho Pedrinho Que é o vizinho É o amiguinho dele Ah, que nojo Nossa Ainda bem que eu não participei Não tinha como segurar Quem gostou isso primeiro, o outro tomava junto Ah, eu fui no rosto, que marcado O Pig todo triste, todo babado Ninguém pegou uma toalha, gente O nego ficou fiando no Pedrinho Não, o pior não é a piada É um olhando pôr assim Não corre Tipo assim Eu fiz a mesma coisa Não corre Não corre Não corre É aquela comunicação de ônibus Vai lá O Luizinho não tava tancando nada O Luiz, mano Pronto, Luiz Não para de ir Espera aí, deixa eu mostrar de novo aí Nossa, Luiz já gaspiu? Já Então tá, ó, tá valendo Que isso, Luizinho? O que você fez? Tá valendo Hoje eu volto Nossa, o meme da linguiça Nossa, o meme da linguiça Até onde você tirou uma linguiça? Eu não sei de onde que eu tirou a linguiça É pra cima aqui Quer o baldinho agora Ninguém riu com o meme da linguiça? Nossa, quem que era o cameraman? É... Tava parada no tripé Vamos explicar o meme da linguiça Seguinte, a gente foi passar um ano novo Na casa do Wolf E aí a gente tava bebendo Aí o Luizinho dormiu bebendo O Luizinho dormiu bebendo E aí a gente começou a colocar coisa em cima dele E aí a gente colocou a linguiça E aí ele ficou lá Uma linguiça assim, ó Umas duas horas com a linguiça E aí ele ficou assim dormindo Tem até uma foto Se eu achar eu coloco aí E aí a gente acordou ele e falou Luizinho, o que é isso aí? Aí ele acordou Olhou e voltou a dormir Não fez sentido nenhum Foi muito legal Ah, mas isso é essa parte de brincadeira, né? Amor, não pode encostar nos participantes Não tinha essa regra Agora eu sei porque esse vídeo tem muito a ver Você não tá nem aí, você gosta de todo mundo Você é malvado Você mira ainda na cara da pessoa Eu tava fazendo força pra não... Olha o que que você fez Só que aí eu fazia pressão E com pressão saia voa Mano E a graça era cuspir na cara Você é malvado Não sou malvado A gente vai ficar enfiando E vai ficar um olhando pra cara do outro É mesmo A câmera tá viva A câmera tá viva Até o outro Não, tá assim ó Aqui, aqui O Luiz vai cuspir na câmera O Luiz não se aguenta, ó E aí... O Luiz fez graça E aí... A gente... Você virou nele Não, mas só que o Luiz fez graça E a gente mirou nele Mas vocês queriam ficar ali parado pra sempre? Eu não fiz nada de mim Coitado, mano Sobre bullying Nossa, engasguei, olha 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 Tem que fazer bem Será que eu vou arrumar um piradinho hoje? Mas... Ficamos mais... Não fala de rir nunca É tão possível Bom, gente Então, isso aí foi o vídeo Que vídeo bom Nossa, vídeo ruim Que vídeo ruim Olha Olha Que vídeo bom Ah, tava chegando no milhão Quando ele fazia vídeo, a gente se misera Falou nisso, ele voltou a gravar, falaram Voltou a gravar? Minecraft É mesmo? Por que não tá fazendo vídeo? Ai Então Beijo, queijo, tchau Olha Olha Trolou Trolou Olha 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 esse pig Deixa o like O pig carregou o vídeo nas costas Não queria falar não 200 mil likes 5 milhão de view Nossa, podia ter 200 mil likes nesse vídeo aqui, né? Que vídeo bom, né? Não tem nem de view Muito bom vídeo, muito bom Gostaram da gente ver vídeo antigo assim? Eu acho que faltou eu Faltou você Se vocês curtirem, deixa o likezão Que a gente talvez procure mais alguns Não é que o YouTube indica mais algum pra gente Não é que o YouTube indica aqui a gente vê, né? Um beijo gente Tchau Tchau Tchau